Música Metafísica 4 em 1 Cone Mendes O retrato da consciência terrena de hoje Cada família que se forma, cada casal que se casa e tem filhos se dedica a acumular uma fortuna Esta fortuna é conquistada quando se consegue a custo não somente do trabalho e sacrifícios como de esforços para ganhá-la com todos os truques e espertezas modernas com petição desenfreada, cobrando mais ou levando vantagem cada vez que pode Quando o sócio ou o cliente se apresenta como alguém rico não se leva em consideração todas as responsabilidades e custos de vida destes Se tem dinheiro, deve pagar Por sua vez, aquele que possui dinheiro sabe que vão lhe cobrar mais e tenta de todas as maneiras conseguir tudo pela metade do preço Ele espreme o vendedor tendo por certo que este quer se aproveitar dele Seja isto verdade ou não Afinal, é preciso estar com os olhos bem abertos Assim, existem duas mentalidades operando Quem tem dinheiro e pode pagar e, portanto, é preciso tomá-lo É a consciência de roubo que impera dos dois lados Esta consciência, como os pensamentos, se transmitem Entram e saem das mentes e permanecem onde encontram afinidades São recebidos pelas pessoas mais atrasadas espiritualmente Aquelas pouco evoluídas que impulsionam uns aos outros ao roubo Às brigas e ao crime É essa uma das razões da criminalidade em nosso mundo Tal tensão constante entre as partes faz com que não se possa pensar em outra coisa A tensão penetra no pobre corpo físico que adoece com úlceras porque a preocupação com o dinheiro e os cálculos mentais para pagar as contas que chegam permanecem ativos em todas as horas Inclusive no momento das refeições Também surge como câncer porque o veneno do desgosto e frustração são absorvidos pelo corpo E, finalmente, manifestam os infartos porque em meio a tantas exigências e medos não se usa o amor do coração para nada sendo que ele poderia funcionar como um óleo que a tudo suaviza e tudo cura Para as questões práticas dos negócios Ao contrário, quanto mais inteligência e menos sentimento, melhor Eu poderia continuar enumerando males causados por estas mentalidades Mas creio que estes exemplos bastam A mentalidade citada se estende através de todas as atividades da vida humana Não é somente nos negócios de compra e venda que ele se apresenta Em um hospital, por exemplo, se atende a um doente Se opera outro e tudo com os olhos postos em seu bolso O único amor que se evidencia é o do médico e do cirurgião pela arte de suas mãos Mas não é amor puro como aquele do médico que se lança por inteiro aos seus pacientes Evidentemente, existem aqueles que trabalham com amor e por amor Mas geralmente, a atuação de muitos profissionais é norteada por uma dedicação seletiva voltada aos que atendem melhor seus interesses O cirurgião opera com mais qualidade aquele que melhor atende seus interesses e prestígio E entenda-se Isto não é uma virtude Pouco importa que o rotulem de aproveitador O importante é que digam Que maravilha de cirurgião Não existe outro igual Para que esta fama lhe permita cobrar mais e mais sem quaisquer outras considerações O amor pelo seu trabalho está fundamentado pelo lucro E para que todo esse lucro? Para comprar chácaras, sítios, automóveis, viagens roupas e móveis que, por sua vez, lhe aumentam o prestígio Para adquirir pérolas que se fazem obrigatórias porque todo mundo as tem Pagam-se os mais caros colégios e vestem as crianças com as roupas mais luxuosas que se possa adquirir Esta constante luta necessita que a mente esteja todo dia ocupada em como manter toda a sequência material Não se para um só instante para nutrir pensamentos voltados ao espiritual As condições que vão encontrar do outro lado como se isso não existisse e sequer fosse preciso considerá-lo De outro lado o que se observa é o seguinte O corpo físico é uma esponja que absorve os excessos mentais Anímicos e sensoriais Suportamos a excessiva emotividade porque temos um corpo que a absorve Ninguém percebe que esta absorção se converte em danos aos órgãos e à pele os quais adoecem São os ataques constantes a todos os humanos Depois da morte não há corpo físico para absorver os excessos E a emotividade descontrolada mal educada transborda O ser está mais sensibilizado e sente tudo profundamente Escuta tudo o que dizem dele os que aqui ficaram Como estes não sabem que o que morreu está escutando falam exageram e caluniam de acordo com a sua vontade O que os escuta se desespera porque não pode debater nem desmentir Pede aos gritos para encarnar para livrar-se da tortura e obter o esquecimento que dá à reencarnação a inconsciência dos males passados O que acabo de descrever é o verdadeiro inferno É um purgatório enquanto se suporta tantos males até a libertação Chega o dia da morte e o que interessa é que a viúva e os filhos tenham ficado bem financeiramente a salvos da miséria ou dificuldade É considerado que se deu uma boa educação às crianças porque lhes foi ensinado a conduzir a vida com a mesma série de táticas A forma de descansar a mente e os sentimentos esgotados e deprimidos por força do clima negativo em que se circula todo o dia todos os dias é participando de festas para levantar o ânimo forçadamente em vez de libertar carmas pois para isso viemos à terra acumulam muito mais os quais se sobrepõem aos anteriores existentes formando crostas endurecidas que se chamam cristalizações Estas para serem dissolvidas requerem terremotos inundações cataclismos e isto é o que estão constatando os médiums videntes pois as derrubadas que estão ocorrendo no plano destas cristalizações se devem primeiramente a luz violeta que está sendo irradiada de algumas mentes e segundo ao fato de que está aumentando o número de estudantes da metafísica e por conseguinte negando os defeitos e afirmando as virtudes tais mudanças provocam vibrações consoantes com sua natureza que atuam em toda parte e se alinham a outras de igual sintonia como é em cima em baixo como é embaixo em cima se aqui são imprescindíveis grandes maquinários para desbastar rochas e montanhas a força de golpes igualmente acontece com estas construções cristalizadas necessitam de golpes para desbastá-las primeiro rompê-las segundo triturá-las e terceiro limpar e varrer todo o pó porém no plano espiritual há uma condição a mais que não existe no terreno cada monstruosidade fabricada por nós por nossas mentes e sentimentos tem vida pensa escuta e fala o que pensam e dizem sempre está relacionado com o material que lhes foi dado no momento da sua criação quando sua criação foi de fúria ódio e vingança no momento em que é liberada no ar no momento em que se rompe a cortina que a aprisiona em nosso subconsciente ela se projeta gritando tudo o que a fabricou ela não quer ir embora está junto do seu criador e luta para ficar com ele os médiuns clareaudientes os ouvem e creem que são pessoas que os estão perseguindo ouvem em palavras os pensamentos que eles mesmos tiveram com relação aos demais e naturalmente como tudo se devolve os escutam clamando contra eles mesmos esta perseguição vamos chamá-la assim dura tanto tempo quanto a vítima demora a repudiá-la negá-la afirmar a verdade de Deus encoberta por ela meditar orar e empregar a chama violeta para transmutar tudo em amor mas sem os conhecimentos metafísicos como podem aprender a fazer isso por fim se retiram se alojam em outras cavidades humanas junto aos quais estes estados mentais são necessários em seu processo de evolução parece que isto é um contrassenso mas não é a uma pessoa muito tímida lhe faz falta um reflexo de decisão e pujança chamamos de reflexo a atuação destes pensamentos já formados e estabelecidos no subconsciente vocês já sabem que cada vez que se oferece uma oportunidade propícia o subconsciente supre com o reflexo necessário se nossos pensamentos foram bons corretos e felizes se produz um reflexo de bem-estar e se manifesta uma situação feliz se foram negativos se produz o contrário agora por lei de ação e reação a excessiva timidez atrai seu contrário a reação abre o campo para que entre e se aloje a força contrária neste caso é um benefício que aquela criação de violência que se desprendeu de alguém que não necessita mais dela se aloje na mente de alguém excessivamente tímido porque esta combinação produzirá um meio termo cada condição atua sobre a outra e produz o reflexo que fazia falta a outra pessoa aqueles que possuem clara audiência não escutam suas criações clamando contra elas mas sentem um mal-estar horrível de culpa e de temor que não sabem explicar e como não sabem defender-se daquilo que elas não veem e nem escutam sofrem muito atribuem a isso toda a classe de razões que não são verdadeiras castigam-se e culpam-se falam muito em seus estados depressivos e isto faz com que piorem por isso é que se diz que os iniciados sofrem muito mas a providência cuida deles e encontram quem lhes ensine estas coisas encontram mestres e seu Cristo interior são iniciados e já conhecem o caminho e a forma de agir eu agora lhes estou ensinando para que quando se percebam nestes estados de consciência antigos saibam a que se ater e saibam catalogá-los sobretudo saibam transmutá-los dissolvê-los em luz não pode ser seu dever se está tentando viver a vida espiritual você tem direito a paz da sua alma e ao progresso harmonioso se estas coisas estão te faltando peça a sabedoria divina que lhe demonstre o motivo desta falta é seu dever dedicar um tempo razoável a oração diária em forma de meditação ou uma leitura espiritual repassar suas afirmações preferidas e viver o resto da vida de acordo com a vontade divina até onde for possível para você neste momento se estiver cumprindo este dever sinceramente você não pode fazer mais e não tem porque se angustiar ou reprovar a si mesmo nem ter sensação de culpa pelo fato de que não esteja conseguindo o que no momento presente não é possível para você por sua vez não pode ser seu dever fazer algo que esteja além das suas forças ou do seu alcance no momento Deus é seu pai e um pai amoroso nunca exige o impossível de um filho que está alinhado e aliado a ele não pode ser seu dever fazer o que você não tem tempo de fazer Deus é sabedoria infinita que na terra se manifesta pelo senso comum e não é senso comum esperar que se cumpram mais deveres do que aqueles que cabem em um dia de 24 horas não pode ser seu dever fazer o que não é possível com o dinheiro que você não possui se você está enfrentando uma situação assim deve atentar para o fato de que algo anda muito mal nos seus pensamentos primeiro é evidente que você acredita em um Deus falso um gigantesco farsante que te lançou ao mundo de mãos atadas para que fracasse de uma vez por todas lembre-se do salmo 46 que começa dizendo Deus é nosso refúgio e fortaleza nossa pronta ajuda nas tribulações e termina afirmando aqui é taivos e sabeis que eu sou Deus você precisa acreditar nessas palavras e afirmá-las crendo no que afirma e não simplesmente repeti-las como um papagaio pois é tua fé aquela que move montanhas não pode ser seu dever fazer algo que sacrifique sua própria integridade ou seu progresso espiritual ninguém no mundo pode te obrigar a mentir por exemplo e não é verdade a aparência de que não há trabalho que não há serviço ou que o dinheiro é escasso e difícil de conquistar ou que o infarto e o câncer estão se propagando como pragas mentiras mentiras e mais mentiras comprove você mesmo afirmando e crendo no contrário não sacrifique o seu progresso espiritual nem sua própria integridade crendo que as circunstâncias te obrigam a dizer o contrário não não ser seu dever fazer hoje o que em realidade pertence ao dia de amanhã no plano espiritual que é a verdade não há tempo não há passado nem futuro tudo ocorre no presente se você pensa e diz crendo no que diz que hoje tudo está resolvido hoje estão satisfeitas todas as necessidades hoje você tem toda a força toda paz e toda ajuda de que necessita e que amanhã será outro hoje você perceberá que esta é a verdade como também compreenderá que nossos temores são sempre por um amanhã problemático jamais são por hoje a bíblia diz hoje é o dia da salvação hoje é o dia aceito porque Deus vive em um eterno presente jamais anda apressado e sempre está em um sorridente repouso não pode ser seu dever cumprir um dever futuro sacrificando um dever próximo o sermão da montanha diz que primeiro tire o cisco que está em teu olho e depois a trave que há no olho do teu vizinho porque se não limpa primeiro a sua vista não poderá ver para ajudar o vizinho não pode ser seu dever estar apressado ou triste desanimado ou bravo ressentido ou contrariado em nenhuma circunstância a bíblia diz o gozo do senhor é minha força isso isso quer dizer que para ter êxito para poder trabalhar para conseguir seus objetivos para ser feliz para ter bem estar e adiantamento é preciso manter-se positivo e positivo significa contente porque o Cristo dentro de nós não pode fazer nada por nós enquanto nutrimos negatividade ele se rejubila com nosso júbilo e se afasta quando nos permitimos a derrota este foi o último capítulo da obra metafísica quatro em um ao final deste trabalho Coni Mendes orienta que os estudantes se dediquem ao estudo do livro o maravilhoso número 7 que já está em fase de preparação para publicação aqui no canal nos próximos dias fique com a gente e muito obrigado